Olá, queridos amigos! No capítulo 33, o profeta Jeremias se encontrava encarcerado quando Deus se revelou a ele, fazendo-lhe promessas e oferecendo conforto. Deus diz que se o profeta o invocasse, ele prontamente responderia e revelaria grandes coisas desconhecidas pelo profeta Jeremias. Ao longo do capítulo, Deus promete que, embora Jerusalém deveria ser destruída como juízo pela sua rebeldia, pela sua infidelidade e aliança, ele, Deus, restauraria o povo e a cidade. Naquele mesmo lugar onde havia morte, deserto, silêncio e devastação, haveria voz de alegria e de louvor, homens e animais habitando o lugar. Ele traria de volta o povo de todos os lugares para onde eles haviam se espalhado. Deus também fala a respeito da aliança feita com Davi e promete que haveria um rei descendente dele, que reinaria para sempre sobre o seu povo. Embora essas promessas tenham se cumprido parcialmente no retorno do povo a Jerusalém, após os 70 anos de cativeiro na Babilônia, ela só se cumpriria em sua plenitude através de Cristo, o descendente de Davi, que reina para sempre, não só sobre Israel, mas sobre todo o universo. No livro do Apocalipse, temos a confirmação de que um dia o povo de Deus, de todas as nações, o povo estará junto para sempre e Deus reinará sobre todos nós. O pecado e todas as suas consequências desaparecerão para sempre. Este capítulo não fala apenas com o povo naquele tempo, mas fala também para nós hoje, mesmo cerca de 2.600 anos depois. Deus reunirá o seu povo de todos os lugares do mundo e de todas as eras para viverem para sempre com Ele. Ele deseja que você e eu estejamos lá. Assim como Jeremias e o povo estavam passando por um momento de intensa tristeza, de luta, hoje também passamos por nossas lutas, muitas dificuldades, tristezas, mas também, assim como Deus naquele momento trouxe conforto ao profeta e ao povo, através de suas promessas, Ele também traz a nós conforto e esperança. E apesar de todos os problemas que enfrentamos, Deus quer que tenhamos paz e segurança ao saber que o fim de tudo isso é certo. Para isso, você e eu precisamos entregar nossa vida a Ele, agora, e renovar diariamente a nossa aliança com Ele. E aí? Você aceita esse convite? Eu aceito. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus.